E depilava? Você é depilado? Eu depilava, eu depilo. Você é todo depiladinho? Eu já depilei inteiro aqui, sério. Mas embaixo como é que é? Embaixo eu depilei alguma parte, mas aí ficou muito esquisito. Comecei a sentir ventos que eu nunca imaginei que pudessem passar pelo meu corpo. Eu ficava parado, assim aqui, sentado, assim de pé, quando eu depilei. Vou contar, eu depilei certa vez aqui pra experimentar como que seria. E eu ficava com essas duas, tem duas bochechinhas que formam aqui, né? Sim. E essas duas bochechinhas, eu ficava assim parado, aí ficava esfregando numa coisa. Eu falava assim, gente, isso é maravilhoso. Isso, mas isso eu faço enquanto eu apresento. Isso aqui é uma delícia, é minha diversão. Não é uma delícia, e é lisinho, então você não para, você fica aqui alisando aqui, é muito gostoso. Mas aí nasce um que espeta. Aí vira um inferno. Flávio fica três dias sem colar em mim. Mas aí parou, aí eu resolvi fazer uma depilação completa, definitiva e nunca mais tive pelos. E bolas? Bolas tenho, uma. A outra, infelizmente, com a depilação, saiu. Exatamente. Tô tossindo porque eu não tenho coragem de beber essa caneta que você tá bebendo, eu não tenho coragem, eu não confio na Rede Globo e por isso não beberei água e talvez tivesse algumas vezes. Legal você falar isso, eu tô bebendo. Dá licença, gente. O que você vai pegar? Essa água você trouxe de onde? Você trouxe água de onde? Peguei na Record, que eu confio mais, juro. Ótimo. Uma. A da Globo eu não bebo. Eu não confio. É uma água abençoada. É. Isso aqui é água venta. Só feita 10%. A gente só pega 90% ali. Nada a ver. Fala que eu te bebo. A BG aqui. E você assumiu um programa de rádio muito novo. E rádio é um meio de comunicação pouco valorizado, eu acho. Também. E é muito importante tratar todo comunicador, todo artista, ator, toda pessoa que quer se comunicar tem que passar no rádio. Rádio é a escola do cara que quer trabalhar com a voz. Eu tenho que passar ainda? Tem muito. Ah, merda. Nossa. Tinha tanta coisa pra fazer nessa quarentena, eu não queria passar no rádio. Mas tudo bem. Mas aí você começou, e você achava isso uma responsabilidade, como é que você lidava com o fato de trabalhar tão novo? Você começou novo na rádio? Com 8 anos. Mentira. Não, aí é trabalho... Eu tinha 15, tinha 15, era muito legal, chamado pandemônio. Eu fazia todas as vinhetas com boca. Minha boca é incrível. Ah, a gente pode falar mais tarde? Pode. E eu fazia muitos efeitos com a boca. Eu fazia assim, ó. Pandemônio. Sucesso. Sucesso. Isso aí. Caralho. Maravilhoso. Obrigado, obrigado. Eu não faço nada, não faço... Nada com a sua boca? Ah, peraí. Não, nada em rádio. Em rádio eu não faço. Eu faço em rádio. Eu faço só essa coisa de... Eu faço uma coisa incrível também. Posso fazer? Eu posso postar também. Vamos fazer, posso fazer. Fricção. Ai, gente. Vamos lá, olha o que eu faço com meus olhos. Mas eu tenho que fazer pra você ou pra câmera agora. Puta, não vou fazer. Faz com a câmera, tô nem aí. Então, foda-se, vai. Olha lá, olha lá. Atenção, olha o que eu vou fazer com meus olhos. Senhoras e senhores, tirem as crianças da sala. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu tô conseguindo fazer? Eu tô descontrolando um olho meu, lado direito ou esquerdo, não sei mais. Senhor, aqui, ó. Pra você. Ah! Olha que lindo! Um olho vai embora, cara. Que isso, gente? Eu sou muito incrível. Eu sou muito incrível. Quer ver outra coisa? Preparado? Não queria, não. Você tá preparada? Olha o que eu faço com a minha peruca. Atenção. Tem um perfil? Fica de perfil. Fica de perfil. Atenção. Incrível. Pra esse horário, isso é incrível. Mas eu tô entendendo, você usa isso aonde? Num colégio. Olha o que eu faço com a minha língua. Uma flor. Cara, isso é lindo. Maravilhoso. Minha filha faz isso. Olha pra onde vai essa bolinha de tênis. Sacanagem. Sacanagem. Tá com uma bola desde sempre. Isso realmente não tem, mas maravilhoso. Porque eu quero justamente fazer com você um quadro chamado... Esse quadro é uma N. Você, alô? Oi. Quem tá falando? Otaviano. Não, mas eu que tô te ligando. Eu sou o locutor, tá certo? Alô. Alô, quem fala? Ah, sou eu de novo. Peraí, eu sou o locutor. Vamos combinar, eu sou o locutor e você é ouvinte. Ah, tá bom. Então tá. Alô, estamos ao vivo com ela, Tatá Merneck. Oi, Verneck. Verneck, perdão, meu amor. Tudo bem? De onde você fala? Eu falo aqui de Cuiabá. Cuiabá, Cuiabá, terra quente. Maravilhosa. Gente, minha família inteira derreteu, sim. Derreteu? Que legal, que maravilha. O que você anda fazendo por aí, além de sobreviver? Então, eu ponho o olho pra um lado e mexo uma peruca. Que maravilha. Preciso ser desempregada. Eu chamo de desempregada. Tá certo. Você quer pedir uma música? Não gostaria, não. Muito obrigada. Tá bom, então vai pro inferno. Valeu, um abraço. Agora eu queria também saber sobre aquelas coisas de músicas que tocam e a gente tem que traduzir. Que sempre tem na rádio. Ah, tipo Good Times. Isso. Adoro fazer essa voz. Conta uma canção aí nossa que a gente tá dois. E veja minha roupa, e veja minha roupa, e veja minha roupa, e olhe por todo o seu corpo. Ok, muito obrigada. Maravilhoso. Você que tem mais de 1.500 anos pode participar do nosso programa. Obrigada.